A loja que o Pedro Henrique trabalha vende calças e shorts femininos. E a expectativa agora é com as vendas da Black Friday. Meu desconto está sendo de 40%. Pode ser no atacado, no varejo, já está esse preço já para poder estar levando, para poder estar adquirindo suas peças para o final de ano. Essa empreendedora veio da Bahia e está amando a Black da 44. Adorei, aproveitei um monte de coisa. Consegui economizar quanto, mais ou menos? Ai, meu Jesus, não fiz as contas não, acho que mais de 2 mil reais nas poucas compras que eu fiz. Vai levar muito mais então? Com certeza. A região da 44, que já tem fama de vender barato, algumas lojas conseguem vender ainda mais em conta nessa época do ano. Só essa semana são esperados mais de 300 ônibus vindos de todas as partes do Brasil. Daqui para dezembro, cerca de 4 bilhões de vendas serão feitas e cerca de 6 milhões de pessoas vão passar por aqui. Um período muito importante, mais de 4 mil pessoas foram contratadas, a produção está a todo vapor, então as pessoas aquecendo na produção, aquecendo nas vendas, é vendendo, é embalando, é levando para o interior do Brasil, ou seja, é o momento mais importante da região da 44. É o momento perfeito para renovar o guarda-roupa. Eu falo que a região da 44 vive em Black, né? É um período extremamente importante, a região está aí recebendo milhares de pessoas, nós estamos na parte, no momento mais aquecido da região da 44, que é recebendo os atacadistas, as pessoas que vêm de todos os estados brasileiros, ou seja, aproveitar esse momento para vender, para comprar, para interagir e tornar aí a região ainda mais fortalecida. A Thelma veio de Nova Mutum, no Mato Grosso, e está aproveitando os precinhos. Muito bom andar a loja, que amei, estou levando um monte. E aí, depois economizar quantos, mais ou menos? Ah, quase uns 50% em peças, algumas peças, algumas 30, algumas 20. Então você saiu na época boa para cá? Muito bom. Lojas enfeitadas são um convite para quem deseja poupar e adquirir peças maravilhosas. Uma calça de 80 reais está saindo por apenas 60 reais, então toda a loja está de promoção. camisas de 60 reais por 30 reais, assim como eu sou vestida. Também estou com um shortinho aqui que está por apenas 30 reais, então venha conferir.